Dê-se se souber. Ah, 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 ah. Empina a bunda, vou penetrar. Empina a bunda, vou penetrar. Empina a bunda, vou penetrar. Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar. Empina a bunda, vou penetrar. 대UPITE Cara de bandido safado, bigode de canalha. Tatuagem no pescoço, dozeu na metralha. É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura. Sobe na minha garota, sabe que é sua loucura. Fale na viadora, tipo aqui na cintura. Na sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Vem na sequência da potação Com o rabo pro alto Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, seu alimento inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, seu alimento inteiro Let's explore your talent Hey boy, I really wanna see it You can go long, long with a girl like me Hey boy, I really wanna be with you Is it just my type? Oh na, 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 na I'm a 100, you scream at my name and say Daddy, I'm coming I'm coming to up a mind in your stomach So baby, let's go on it I wanna feel your body on top of my head Let's do it Right now, we ain't gonna waste no time, baby Pufa, 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 pufa Pufa, pufa, pufa E aí, mavinho? Eu sou mais uma, né, putão? Pufa, 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 pufa Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar A maquiagem é pra quem serve Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser Pra quem sente, quem tem limpo e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, eu na biore chamo eu Maluco, cabelo ruim o ar Sou cara apaixonante, quase que eu caí no ar No primeiro encontro ela só inocida Falamos na tecla no bar Coração aberta que deu certo Na cama é de cama A boca não parece que você é A boca não parece que você é Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando M Passou tudo a pena ali Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima Vai, vai LP, manda pra ela Vou, vou, vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor alto Eu quero bater Eu quero focar na putuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou catucar Eu vou te barulhar Eu quero sempre me acabar Mais do que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Mais do que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Prostituta, 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 prostituta Ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da raios Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro Que ela sacanagem pra ela ficar louca naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Manda pra elas Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque eu gosto O meu É tão gostoso Tuas amigas muito atrevidas Foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e tacar rabo no chão É a Keisha E a Mina Lançando esse hitzão Toma pulinho Toma pulão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma Like a holly in the wind Got your back until you're ready when you ride Like a rodeo, ride like a rodeo, baby Don't you want it? I wanna feel you burning on top of my head Right now . pode gostar receber Eu vivo me ligando, me pedindo mal Sou minha xereca, me satisfaz Fica na minha chota, bota compressão Se machucar, vou não parar não Fica no crochê de tensão Soca na minha chota, soca na minha chota Soca na minha chota, bota compressão Soca na minha chota, soca na minha chota Soca na minha chota, bota compressão Sobe no pontinho, na sequência eu sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentado, é tal, é tal E pina, e pina essa bunda Só cachorra vagabunda Senta devagar, senta, senta devagar Senta na cabeça, bota Eu vou te esculachar É o pesadelo, pesadelo 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 Geme meu fogo enquanto eu taco no peso Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa ramada, sei que tu gosta Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Foi eu Mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltratada Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar Mas foi no baile E não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca firmando um balão, balão Fica molhada com o menor de graque Eu é o veneno Vuca, 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 vuca Vuca, 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 vuca Ela tá querendo Ah, 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 ah Pula, 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 pula Quer ser minha atriz? Amar de vermelho, assar na frente do bonde Colar no cabelo, no insta, mandar foto Na frente do espelho, whisky, gelo no copo Louca linda, me mandando branca Desce com cana, whisky com gelo de cor